Tá, a base da lua de sangue... Vou ficar aqui snipando ali em cima Seria legal a gente fazer várias tochas pra botar aqui Pra iluminar os bichos Deixa eu ver o que que eu tenho aqui ainda de... Ô Bemmar, tu não tá querendo upar não? Concreto... Ok Tá nível 7? Aqui... Já tirou a pedra do lado? A rocha? Não... Não... Estou muito perdido ainda por enquanto Tá... Aqui... Foi, foi, foi... É... Eu tô com receio de sair gastando todo esse concreto... Eu acho que eu vou deixar o resto do concreto... Pra eu poder... Ter na mão... Porque senão durante a lua de sangue eles quebram e eu não posso consertar Ah, precisa levar um negócio pra craftar o cadinho, né? É legal Mas nem que podia ter uma bancada aí, hein? Tem bastante aí... É... Gordura, não tem Indy? Tem... O Indy tinha um monte de gordura Não, fazer tocha... Tocha pra lua de sangue Tocha... É... Ah, você precisa de umas 20... É... O cara que tava reclamando das minhas tochas... Não, porque a gente não vai chegar... Paitas... Não enxerga... Ah... Ninguém cancela o meu cadinho que tá craftando aí, hein? Tá... É aqui que eu quero... Aonde que tá a gordura? Deixa eu ver... Deve tá lá na geladeira... Cadê a gordura, gente? Não botei aqui não comigo Tá... Já, já... Devolvo... Cadê? O céu do que perguntou se podia entrar... Quando ele for entrar já é hora de sair... Ok, tá... Aqui é um... Hum... Comida, comida, comida... Já foi... Hum... Gente... Ninguém botou pra fazer mais concreto, não? Deixa eu ver se tem material... O cara é sendo que tá bem carregado a gente fazer os concreto... Concreto... Então... Mas eu acho que a gente vai acabar mudando de base... Não vai demorar... Não... Não necessariamente mudando... A gente pode ter uma segunda base... Fazer lá no... Na cidade fodona... É... Eu gostei da ideia da gente... Ter base... Na cidade que é gigantesca... Mas ainda falta achar do gelo também... Então... Eu... Eu não fico olhando no mapa... Porque eu acho meio... Meio roubalheira... São tempos modernos, Rodolfo... Já tem um tabletzinho com o mapa... Não tem por que ser roubalheira... Vamos aí... Eu tenho um... Eu tenho acesso a... A questões... Preverigiladas... Só quero dizer isso... Eu sei onde fica cada coisa do mapa... Cidades... E tudo... Aqui... Foi... Engraçado que aquele outro colega que tava querendo toda hora adicionar o Rodolfo... Não entrou, né? Pois é... Não... Ele tá... O problema dele é o computador... Ele tentou entrar... Mas ele não... A gente jogou já o single player? Tentou também... Não teve sucesso... Mas aí ele tentou... A coisa tá meio... Complicada... Ó... Tem uma pedra portuguesa que eu não consegui transformar em concreto... Que tá em cima do muro aqui... Aqui no caminho... Porque eu não tenho nenhuma pedra portuguesa... E ela tá precisando consertar... Então ela já tá como pedra portuguesa danificada... É... Aqui tá... 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 Dito isso... Precisa marcar ferro no mapa? É bom... Sempre é bom, ué... O mapa que a gente criou foi com aquela segunda tipo de geração de mundo que tu tinha feito, né? É... Foi... Beleza... O mapa... O mapa... 400 metabás... O mapa... Acho que... Deve estar bem iluminado o caminho aqui... Fala... Nega... Acho que vai ficar bem iluminado os bagulho aqui... Vamos lá. Bom, eu acho que é... chega de tocha. E agora eu preciso rapidamente só... bom, eu já pus 20 tochas ali. Eu só preciso pegar o meu outro celular porque... já devolvi as gorduras. Aliás, deixa eu ver para que mais serve a gordura fora fazer tocha e culinária. Só pegar rapidamente aqui. Ué, dá a impressão que caiu os áudios? Vocês estão aí? Estou aqui. Estamos. É o fôlego antes da ludicina. É, eu vou pegar rápido o outro celular e vou botar esse para carregar. O outro concentrado em suas atividades. Alguém na forja pode botar, botar, fazer umas 30 mola? É, umas 30 serve. Eu acho que tem mola, né? Que eu quero ter um tanto. Ah, tem mola? Ah, então beleza. Tinha que pegar um tanto. Então tá de boa. Tinha que pegar um tanto. Como é que foi a sensação mega de ser dominado por um corvo? Não me corvei em frente. Ah, não ficar perto. Não, a gente se faz o... Ah, fez de madeira, beleza. Pô, aí sim, hein? A comunidade agradece. Pô, na nossa cidade tem bastante poste, hein? Tá bom, hein? Vou acabar com todos os que a gente precisava. Vou acabar com todos os que a gente... A água é toda que vocês queriam era só para fazer cola, para fazer fita mesmo, né? Ou era para alguma outra coisa? Acho que era fita, mano. O que eu saiba era só fita e arma de cana que precisa de cola. Tá, deixa eu ver se existe alguma pistola. Nossa. Tô mal. Tô mal. Tô na base. Ah, eu só tenho um fuzil de cana. É a única arma que eu tenho. Então, o legal é que a arma que eu dei, a única arma boa que eu dei, a da AK, foi para o KSM que não está a poder mais jogar. Que legal. Ele não pode ficar jogando, mas ele pode entregar. Entrar com a outra mão, entendeu? Não dá para ficar jogando, mas para entregar a coisa dá. É, é só para dar um dropzinho ali, numa raminha. Nossa, nossa. Quanto eu passo? Quanto eu já peguei? 30? Nossa, falta só um milhão. Aqui. Vai lá. Fé. Ó, acabei de jogar uma pá de ferro novinha, nível 4. No baú. Pá de ferro. Ah, gente. Panela e grelha não é ferramenta. Panela e grelha? Ah, e prego também não é ferramenta. Prego é pode jogar na forja. É, panela é uma ferramenta que usa para cozinhar, ué. É, não deixa de ser, mas eu sempre coloco panela, grelha e aquele outro, eu jogo na de comida. Cara, eu estou com a impressão de que só porque a gente está perto da lua de sangue está começando a vir um monte de corvo na nossa cabeça. Olha só, estou passando uma curva por todo aquele lado. Olha, são 17 horas, já vai começar a lua de sangue. Quero terminar a live antes de começar? Eu acho que, calma aí. Pô, é 11 horas aí? Não, ainda são 11 horas. Tem uma hora de live ainda. Tem uma hora e dois minutos. Alguém tinha comentado da Provetta, a fogueira aqui da Lanchonete tem Provetta. Ah, a Provetta é só para fazer a mesa química. É, ela só serve para fazer a mesa química. Não, para construir a mesa química, que é fundamental. Socorro. Mais útil do que na fogueira. Ah, tem... Um dufo aqui, ó, velho. O pescoço descabelado ali. Quer dizer, sem cabelo. Tem alguma coisa que... Indy, tem alguma coisa que a Provetta impossibilita de você fazer na comida? Não, isso que eu estou pegando aqui para ver. Mas vocês já vão fazer a coisa química agora? Paria. O que... O Bimor, você botou silicone? Isso, o Bimor não gostou de mim. Olha só. Cara, você percebeu? Caraca, mas o Rodolfo... Olha só, gente. Ele olha para a minha saia... Olha só, gente. Olha só. Quantos ML? Gostou, gostou. Eu coloquei pouco para disfarçar. Só 250. Não, eu coloquei a caixa aqui. Show. Ah, show. Cadê, cadê, cadê? Ué. Se vocês quiserem, eu indico o... O médico que fez a... A cirurgia. Tá precisando. Não, não. Era a roupa que estava disfarçando. Tá bonitinho, tá bonitinho. Ué. Rodolfo, vem a cavir, Rodolfo. O que foi? Vem a cavir o físico aqui, ó. O retrato do capeta. Deixa eu pegar uns... O chá serve como água? Serve melhor do que água. O chá são melhores... O que que é? A água dá 20 e o chá dá 24 ou mais. E se for de yuca, dá melhor ainda. Aliás, yuca é o melhor alimento que tem no jogo. Mas o yuca que usa neve. A gente precisa depois explorar pra achar neve. Com água dá pra fazer com neve. Aí com a neve a gente traz logo mil neves pro indie. Mas tem que ver se ele já liberou. Indie você já liberou pra fazer aquele... O sumo de yuca. O sumo mesmo. Não, mil não é pouco não, porque só usa uma neve. Ele vai poder fazer mil receitas. É que o que você tá falando é vitamina. É que pra pegar dá pra fazer. É, mas tem duas yuca. Uma é a normal e a outra é aquela mais esbrançada. É a normal, hein? Então a outra é normal, a outra é vitamina. Isso. Você já liberou? Não. Faz pra liberar ela. Sim, pretendo. Ela aquece. Ah, você já faz melaço? Vai preparando melaço aí pra gente ir pro frio depois. Vou pegar um prato de batata aqui, viu? Melaço é o carinha que leu o negócio de mineração que consegue fazer. Ah, o melaço dá 6 minutos de aquecimento, mais 10 no frio. E aquele de yuca dá mais 30 de aquecimento por 15 minutos no frio. Eu não consigo fazer melaço. Não, mas o indie deve conseguir fazer melaço. Olha só. Olha aí, indie, pega aí a sua direita aí, ó. No chão. Bota uma caixa lá, pô. Pelo amor de Deus, tem duas caixas pra ir. Por que tá bloqueado isso? Ah, porque tá com receita, mano. O melaço é com o livro, não é com habilidade. Eu achei um mel de 9 ovos. Olha lá. Eu botei uma porrada de ovo lá também. O indie logo vai ver daqui a pouco que as receitas são muito melhores as outras do que... Ele já deve estar podendo fazer as mais poderosas. Ah, é o presente mole, cara. Eu tenho que investir em plantação primeira, né, Rodo? Ah, entendi, entendi. Faz sentido. Ó, indie. Espaguete é foda. E a gente já trouxe lata aí. Espaguete é 122 de alimentação. Torrada com atum é 90 de alimentação. Por Deus, a gente já não tem mola e nem cano. Pastelão de carne são 104 de alimentação. Guisado de gumbo é 112 de alimentação. Esses são os tops. Ah, não. Aqui tá de boa. Gente, são 19 horas. É preparar pra... Me dá munição aí, alguém? Eu só tenho de escopeta. É... 762, porque eu não tenho arma pra 9 milímetros. É, eu tenho aqui no munições, então. Será que tem? Não. Nem pra craftar acho que dá. Tinha que fazer mais uma bancada. Calma aí. Pra craftar dá mais. Tem martelo? Tem martelo? Martelo eu só tenho o meu. Não, aqui, ó. Não, não tem. Eu vou craftar aqui no inventário. Alguém tem alguma arma de 9 milímetros sobrando? Não, sobrando não. Eu só tenho um revólver só. Eu posso colocar o frasco vazio e lata na geladeira também? Gente, eu coloquei em outro lugar. Gente... Eu botei pra craftar dois negócios de carro pra fazer dois carros, tá, Rodolfo? Porque tem material. Tá, mas eu tô preocupado. Eu vou... Cancela, por favor, todas as coisas que você botou pra sair a minha munição correndo antes. Eu vou fazer uma outra bancada. Não, pra voltar... Calma. Eu vou fazer uma outra bancada. Não vem... Tá, mas cancela rápido por causa da lua de sangue. Não, não. Eu preciso... Cancela tu, então. Não, se eu cancelar vai vir pro meu inventário os itens. Eu não tenho espaço. Mas, Rodolfo, já tem gente com munição? Pra que você quer munição? Você não vai usar a marreta no negócio? Vou também, mas eu quero um pouco de munição, gente. Aqui, ó, então, ó, pega. Só que essa munição tu não gosta, quer usar a normal. Como é que o cara tem dois mil? Ah, ele mora sozinho. Tá, não cancela os negócios, né? Te dei munição. Tranquilo, eu cancelei o meu. Ah, bom. Tá, agora eu tô... Proveto, punho aonde? É ferramenta ou não é ferramenta? Proveto é comida. Olha, era o KSN que tava brigando por causa das ferramentas, né? Ele não tá aí, mas eu fiz ferramenta pra todo mundo aí. Tem ali? Dentro do supply ali com o machadinho aqui, ó, o martelinho. Ficou algum ferro fodido pra fazer kit de reparo? Aqui, ó, aqui, ó. É, kit de reparo vai bem, eu só tenho dois. Eu também só tenho nenhum e minhas duas armas também. Aqui, ó, dropei no chão, ferro fundido. Obrigado. Mano, eu não vou conseguir fazer esse carro, não. Por quê? Caraca, tem arma sobrando de todo tipo de 7.62, mas não tem... Antes... O quê? Tem arma sobrando de todo tipo de munição 7.62 e nem uma arma de 9mm sobrando. Eu não achei. Eu coloquei na caixa, viu? Eu tenho 19 balas. De forja de mineração. O quê? Ferro fundido. Ah, pra fazer kit de reparo? É. Deixa eu ver o kit de reparo, se eu já faço. Eu tinha achado fita e tinha achado cola, eu fiz mais uma fita e fiz dois kits de reparo. Tá, é... Já fiz, então... Só que as minhas duas armas estão na metade, aí eu vou esperar elas desgastar mais pra poder usar. Gente, que horas é a lua de sangue? É 21? 22. Absoluta certeza? Quase. Quase absoluta certeza. Bom, eu já não tenho mais o que fazer, eu vou indo pra lá. Pois é. Mesmo que depois vai ficar mó crowd. Vou ser o primeiro a... Depois vai ficar mó crowd. Cola é aonde? Outros? E quem não cola, não sai das colas. Quem botou pra confecis, craftar uma pá de nível 1? Ah não, é de nível 5. Eu queria cancelar... É só clicar nela. Ah, eu fiz um negócio pra outra bancada. Ok, ok, ok. Gente, lua de sangue, viu? Partiu. Depois vocês pegam o trânsito. Esqueci pra onde é. Poucas ideias não conseguiam entrar realmente. O estranho foi o Sheldon que perguntou se podia entrar e não entrou. Mas também agora não adianta mais agora. Mas foi o Sheldon que mandou o convite na Steam e não chegou não pra você. Não apareceu, você não aceitou, alguma coisa do tipo. Foi o Poucas Ideias. Foi o Poucas Ideias. É, gente, ninguém... Não é possível, ninguém consegue upar isso aqui. Upar o quê? Aqui, ó. Um bloco. Consertar um bloco. Só precisa ter um pouquinho de argila na mão. Não tem uma argila na mão. Peda portuguesa. Nem tem uma argila, nem tem um martelo, nem tem um machado. Como é solo argiloso, eu acho que é só a gente meter aqui no chão que já pega, né? Eu tenho uma pá. Você tá com pá aí? Mulher gritadora louca essa aí. Não era pra ter aqui. Essa mulher não era pra ter no começo do jogo. Tá, pedra portuguesa. Olha, ele tá ali, ó pá. Gente, vocês vão perder a lua de sangue. É sério. Vocês vão pegar engarraçamento pra chegar. É sério. Caramba, eu sou perfeita sobre o subleto, não tem problema. Só queria o crafterzinho. Nossa, a gente não conseguiu pegar, achar no mapa uma... Uma porradeira. Indy, cadê você? Se você ficar dentro da casa fazendo comida na lua de sangue, os bichos vão entrar aí e vão arrebentar tudinho. É, deixa fechado pro pessoal poder subir. O último que subir, a gente quebra a escada. Ih, já tá vindo os zumbis. Ih, já tá vindo os zumbis. Gente, corram! Indy, corre! Eu tô aqui do teu lado, ô cego. Tá, mas quem não tá aqui? Também não sei. Corre! Lagarto perfumado. Não, eu tô dentro da coisa. É que eu quero quebrar a escada, gente. Entra logo pra eu quebrar... Eu pensei que era o amarelinho. Entra pra eu quebrar a escada, pra eles não treparem lá em cima. Pode quebrar. Vai logo. Você vai ficar aí fora? Eu tenho um super pulo. Super pulo, né? Não sei. Se alguém for abrir o bueiro pra jogar coquetel ou alguma coisa lá embaixo, avisa via voz. Não abra sem aviso, porque aí vai o outro e cai lá. E ó, aqui tem um monte. Vou tentar. Meter no arco aqui, ó. Ih, tem até o bicho ali. Senão eles vão quebrar aqui. Achou que ia dar pra fazer tudo no martelo. Porra nenhuma. Tamo quebrando tudo lá embaixo. Aí pegou uma cara... Não avisou. Ixi. Bora matar. Que isso? Que lag é esse? Nossa. Que lag é esse? É... Drop rate. É o seu computador não aguentando tanto de zumbi. Não, mas tem alguma coisa estranha. Tava dando certo no outro save. E esse mapa é que tá dando problema. Não, não. Não pode. Mas não era pra ter tanto zumbi. A gente tá na primeira lua de sangue. Mas olha o nosso nível. E daí? Isso tem a ver? Não é o seu computador não. Não é o seu computador não. Não é o seu computador não. Mas se tiver 40 jogadores jogando e for a primeira lua de sangue, não vai ser light? Maior, mais jogador e mais zumbi. Maior, mais zumbi. Fica oportuno, mano. Rodolfo, aquela configuração que a gente coloca de quantos zumbis é o mínimo. Ou seja, é o mínimo 8 zumbis por jogador. Ah, é zumbi por mapa? Não, não. O jogador. Eu achei que ter um ou 50 jogadores dava na mesma merda. Não, não. O que dá é o outro... É outra configuração. E aí você fala assim, você tem cessa... Tem 4 de passar a noite aqui, não? Só dois estão trabalhando ali. Dois. Pô, deixa ele malhar. Ele falou que não tava fazendo nada ali. Eu pensei em ficar ali fora. Só que como tá um pouco lagado, não sei se os pássaros vão me matar ou não. Calma aí. Próxima vez coloca dois salvando. Vai, ô inferno. Vamos iluminar então o Allstate. Não, só não faz pra sacanear. Eu acho que pode ser culpa da monte de tocha que eu botei ele ficar renderizando isso. Deve estar dando merda. Então tá no máximo também. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Tchau. Se teve se Obrigado.